Reguina O meu posteiro se diz E mequilha En sentidas de amor Mude de sinta De os lábios pulidos E mequilha E mequilha E mequilha E mequilha Mude de sinta Vem aqui, que deixaste em busca o lugar Os abertos e a nieve, e a nieve divina Vem aqui, que deixaste em busca o lugar Os abertos e a nieve, e a nieve divina Vem aqui, que deixaste em busca o lugar 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 Vem aqui Vem aqui